A bola rolou nesse final de semana. Muitos gols e teve até zebra. Lembra dela? Sucesso nos anos 70, ela continua presente. E a gente diz que deu zebra quando o resultado não é aquele que se esperava. Goiás 4, Bahia 6. Medusa, nossa, foi muito, tem 10 gols no jogo. O locutor que narrou esse jogo aí ficou com dor de garganta. Já recuperou o outro locutor, Vasco da Gama 0, São Paulo 0. Jogo frio. E os times com maiores torcidas não saíram de um empate. E ela novamente. Dizem que esse resultado aí foi zebra. Dizem. Palmeiras 1, Santos 2. O goleiro do Santos foi o melhor em campo. O Verdão fez de tudo, mas não deu, não deu. E o Santos deixou a UTI. Estava na UTI. Respirando por aparelhos. Ainda bem que o Palmeiras foi nosso saco de pancada. Fluminense 0, Botafogo 2. O Fogão parece que acordou no campeonato e a cidade já pode gritar novamente. Segue o líder. A questão agora é outra, hein? A questão é saber quem será a próxima vítima do Fogão. Vai ser dia 18 agora e a vítima vai ser o América Mineiro. Coitado, hein? No Sul, um clássico bem disputado. Internacional 3, Grêmio 2. No Nordeste, o Fortaleza suou para ganhar do América 3 a 2, mas ganhou. Em Curitiba, o Bragantino garantiu um ponto, né? Se manteve ali em cima, né? Junto com o Fogão. Clube Atlético Paranaense 1, Bragantino 1. Deu zebra de novo? Deu? Foi em Belo Horizonte. Atlético Mineiro 1, Curitiba 2. Curitiba ganhou em Belo Horizonte, gente. Ah, isso aí é zebra, hein? Isso é zebra. Vamos agora para a classificação. Lembrando que o Brasileiro vai parar novamente agora devido às eliminatórias da Copa do Mundo. Após essa rodada, ainda faltando Cuiabá e Cruzeiro, ficou assim a classificação. Em primeiro, o Botafogo 55, segundo o Bragantino 46, terceiro o Grêmio 44, em quarto também 44, em quinto o Flamengo 44. A diferença aí é de gols, saldo de gols, né? E o Fortaleza é o sexto com 42 gols. Lá na zona do Agrião, no rebaixamento, América 18, Curitiba 20, Goiás 27, Vasco 27. Agora, estão perigando, hein? Estão procurando o Sarna para se coçar. Bahia tem 28, Cruzeiro tem 30, Bahia, o Santos tem 30 também, o Corinthians tem 31. Qual a diferença que o Santos está em ascensão e o Corinthians está caindo, né? Eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasileirão vai sofrer mais uma paralisação, como eu disse, devido aos jogos das eliminatórias. Nós teremos agora, dia 12, quinta-feira, Colômbia e Uruguai, Bolívia e Equador, Argentina e Paraguai, jogo duro, hein? Chile e Peru. E o Brasil joga às 21h30 com a Venezuela pela terceira rodada. Pela quarta rodada, o Brasil jogará novamente, dia 17, contra o Uruguai. Libertadores Feminina, tivemos Nacional 0, Internacional de Porto Alegre 3, Corinthians 1, Colo-Colo 0, Boca Rúneos 1, América de Cali 1. Olha aí, gente, o Palmeiras ganhou na Libertadores, hein? Libertadores Feminina, 6x0 em cima do Caracas. Está bem, Caracas, né? O Brasil vai jogar contra a Venezuela e dois jogadores do Santos são daquela seleção. Rincon, volante e sotel do atacante. E o baixinho foi notícia do último jogo, né? Contra o Vasco, né? Quando ficou com os dois pés em cima da bola, parecendo que estava brincando em campo, né? Posição imitada pelo jogador Barcos, do Boca. Agora a pergunta que se faz é a seguinte, o baixinho terá coragem de criar uma nova posição contra o Brasil, igual essa aí, ó? Essa aí está de feça, hein? Jogar com a cabeça assim para baixo aí vai ser complicado. E por falar em Palmeiras, quem, na sua opinião até hoje, foi o grande ídolo do Palmeiras? Demir da Guia, Marco, Dudu, Veiga, Valdívia, Ivaí, Minuca, Jarmo Santos, Levinha, Tupanzinho. Olha, esse Tupanzinho é outro, não é aquele aqui de Tupan, não. É que tinha outro Tupanzinho que jogava no Palmeiras, ponto esquerdo. Atualmente tem um jogador do Cuiabá que, às vésperas do jogo do Palmeiras contra o Boca, não sei se para provocar ou não a torcida do Palmeiras, olha o que foi que ele disse aí, ó. Espero jogar pelo Boca e ganhá-la Libertadores. Se a bomboneira gritasse meu nome, eu choraria muito. Davidson, que já jogou no Palmeiras, né? Acho que ele estava provocando, né? Sei lá. Mas entre os torcedores há uma guerrinha para se saber qual é o time mais popular das redes sociais. Quem que você acha que é o bambambam da rede social? Não, esse daí não. Esse não é, não. Vamos lá. O Flamengo é o primeiro colocado com 56 milhões de seguidores. Em segundo, Corinthians, 35. Terceiro, São Paulo, 21 milhões de seguidores. Em quarto, o Palmeiras tem 18 milhões. E em quinto, o Santos tem 12 milhões de seguidores. Portanto, São Paulo ainda continua liderando, né? Pode falar o que quiser, a coisa está ruim, mas os quatro de São Paulo dão conta do recado, mais o Flamengo. O Santos tem 12 milhões de seguidores. São fortes também Vasco, Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro Internacional, mas lá embaixo. Gente, por falar em Flamengo, aí o time vacilão, hein? Perdeu tudo o que disputou. Supercopa, foi vice. Mundial, terceiro lugar. Recopa, vice. Carioca, vice. Como é bom, é eliminado. Copa do Brasil, vice. Que é isso? Ficou só no cheirinho, né? Ah, mas e o Corinthians, né? O segundo é o maior vacilão. Perdeu quase tudo, quase tudo. Não foi diferente. O Campeonato Paulista foi ruim para o Corinthians, né? Foi décimo terceiro, ele está em décimo terceiro agora. E o Campeonato Paulista foi péssimo. Na Copa do Brasil, pegou na semifinal. Na Comebol Libertadores, caiu na fase de grupos. Na Comebol Sul-Americana, também ficou na semifinal. Ou seja, o Corinthians e o Flamengo, já tinha até as maiores torcidas, né? Não chegam lá. O Inter foi eliminado pelo Fluminense na Libertadores e um crime grave foi cometido em campo. Contra o jogador Valência do Internacional, por ter perdido uns dois gols. Um atacante que não perde gol não é atacante, né? Ele foi xingado de tudo quanto é nome. Não apenas no estádio, mas também nas redes sociais. Uma coisa feia, escabrosa. A CBF, Ministério Público, a Polícia Federal, todos têm que tomar uma atitude e prender esses elementos que publicaram essas baixarias contra o jogador nas redes sociais. Gente, em toda rodada, jornalistas elegem uma seleção. Destacando os melhores, né? E veja quem foram os melhores aí na penúltima rodada. Goleiro Lucas Perri do Botafogo, Cuesta e Adriel, zagueiros do Botafogo, Mike do Palmeiras e Capixaba, os laterais, Evangelista do Bragantino e Vila Santos do Grêmio, no meio de campo. Lá na frente, Rafael Veiga e Arrascaeta. E no ataque, Tiquinho Soares e Soares. Foi a seleção da rodada. Você concorda com isso? Você concorda, né? Só botar o Santos aí no meio aí, gente. Que isso, né? Sotel, do nada. Não entrou ninguém. Rincon. Ah, esse negócio está muito errado aí. Ah, gente, vamos zoar agora um pouco? Vamos zoar, vamos zoar. Quem é o melhor time da América hoje? Flamengo? Palmeiras? Corinthians? River Plate? Boca? Não, não, não. Essa semana um jornalista muito conhecido e muito polêmico causou ao afirmar. O Boca na América do Sul só não é maior que o Santos. Porque o Santos é o maior de todos. Quem disse isso foi o Neto, né? É, Neto. Parabéns. Ainda sobre o Palmeiras? Essa semana o Palmeiras vai ser vítima de muita brincadeira. O menino vê uma taça do Mundial na vitrine e pede para a mamãe e Leila comprar. Tadinha. Mamãe não pode lhe dar isso, filho. Tem que se contentar com sorvete aí, né? E essa agora aí, ó. Pai e filho no estádio vendo o jogo inocente. O menino pergunta para o pai. Pai! Olha aí, ó. Cala a boca, Júnior! Boca fechada, menino. O menino chama Júnior, né? Agora a boca Júnior aí vai ficar entalada no Palmeiras muitos anos. Vamos destacar agora os paulistas na próxima rodada do Brasileirão. A partir do dia 18, uma quarta-feira, Goiás e São Paulo. São Paulo vai ter problemas em Goiás. Depois o Goiás entrou na zona de rebaixamento. O Fluminense vai enfrentar o Corinthians no Rio de Janeiro. Outra bomba, né? Mais problemas para o Timão. O Palmeiras vai enfrentar o Galo Mineiro, que está machucado por ter perdido em casa para o Lanterna Coritiba. E na quinta-feira, na Vila Velvírio, Santos e Bragantino. No encerramento do nosso programa, vamos mostrar aqui a foto. Essa foto aí vale ouro. Tem que ficar num quadro muito bonito, muito grande. Esse é o time do Índias Tupã, que foi vice-campeão brasileiro sub-15 nesse final de semana aqui em Tupã. Parabéns aos técnicos, aos preparadores, à diretoria, à prefeitura, à Câmara, a todos que participaram efetivamente dessa grande conquista para Tupã. Pela primeira vez, Tupã campeão de basquete, sub-15, campeão nacional. Uma boa semana para todos nós. Chegamos ao final porque, por enquanto, é o que há. Tupã campeão nacional.